Entre dois postes de madeira, foi colocada uma viga de cimento com 5 metros de comprimento. Então está aqui, conforme indica a figura. Sabendo-se que a diferença, olha o que ele fala, a diferença entre as alturas dos postes é 3 quintos do comprimento da viga. Opa! A diferença das alturas dos postes é 3 quintos do comprimento da viga. Perdão. Então a distância X entre eles em metros é? Ele quer a distância X. Ai meu Deus, ó. Aqui também é X. E assim você forma um triângulo retângulo. Olha que coisa linda, né? Nem precisa ser muito Thundercats para chegar aqui. Você sobe, ali também é X, tá legal? E aí galera, ele falou que a diferença entre os postes é 3 quintos, galera. Esse poste é isso tudo. Esse é só esse pedaço. A diferença entre esses dois, olha só, é isso aqui, ó. Porque tu vai pegar o maior menos o menor e vai sobrar isso. Ou seja, ele já me deu o outro cateto, olha que legal. Então aqui, galera, é 3 quintos do comprimento da viga, ou seja, 3 quintos de 5. Tudo bem? Porque a diferença é esse pedaço. Dado é a dor, multiplicou 3 quintos vezes 5, correto? 5 com 5 vai embora. Qual é o valor que deu aí? Fala pra mim. 3. Opa! Legal. Aí você tem esse triângulo aqui. Olha pra cá o triângulo que você tem. Você fica com esse triângulo aqui. Eu vou botar aqui o triângulo pra você enxergar melhor, tá bom? Então, você fica com esse triângulo, onde aqui vale 3, aqui vale X e aqui vale 5. Tudo bem? 3, X e 5. Galera, você pode jogar Pitágoras, mas, Alu, quem é do time MPP já deu a resposta ali. Por quê? Tem um macete que é o quê? Você tem que saber esse triângulo, tá? Esse triângulo, que é o triângulo pitagórico, é o que mais cai. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Repete comigo. Catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Então, se aqui é 3, aqui embaixo só pode ser 4. Por quê? Catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Hipotenusa é 5, um cateto 3, o outro só pode ser 4. Fez a prova, sem se estressar. Qual gabarito? Letra E, marco V da vitória. Show de bola?